E aí galera aí ó, olha os leibes, achei, esse aí é muito louco, muito louco, olha aí outro maluco também ó, pescador só tem doente cara E o lanche é top hein, novinho 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 novinho, zerinho Aí Cleito aí, caraca, olha o pé avão, pensei que era flecha, olha o tamanho da criança, muito bom, muito bom Olha aí, barquinho top, o piloto aí ó, olha lá, piloto automático, os pilotos aí, motoqueiro fantasma Que vai que vai, nem barulho hein Olha ele seguindo, ó, peguei, hum, soltou, olha quanto dourado Olha, peguei, hum, soltou de novo, estão com fome agora hein, foi só botar o pó aqui Chegou? Agora eles estão pegando mais Mentira que soltou não, tá aqui ó Isso aí já tá maior Cuidado com a ponta da vara Aí, só subir, só, só, não segura assim não, cara, ele sacode muito, vai acabar encravando na tua mão, segura não Segura não, segura não, boa, joga ele pra dentro e deixa sacudir mesmo, ou pega o alicate Ó, caraca Esse era grande Tá vendo? Tá vendo o rebojão atrás? Hã? Olha o rebojão atrás, esse era de... Que porra é essa? É ele? Hum, soltou Deixa aí, deixa aí, quando for assim hein Pegou, pegou, pegou Pegou outro Cuidado que ele chega pra frente Que porra de peixe é esse? Um varano aqui ó Agora pegou aquele brabo Toma aquele brabo Que porra de peixe Olha o dourado aí ó Cadê ele? Aí ó Ih teu filho, teu filho Vai soltar né? Vem soltar, filma e manda pra Cleide Tem peixe pra caralho Rapaz chegar lá, claro que não deve estar grosso hein Nem varro, namorado Cara, tem muito peixe a 10 metros Eita, isso eu não vou dar mole pra ele não Varinha aqui, essa verdinha aqui Ele bota a meia água É um grande Léo Aqui E o Mael Eita Eles estão com fome Eita 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 Soltou Soltou cara Perdi muitos hoje Era pra estar com a caixa cheia O peixe abriu a boca Todo arremesso dá uma porrada Eita 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 Tá Tá largado Pode até Embarcar essa porra Vamos lá. Vamos lá. Você é gordão, Léo. Você é peixaria, compra. Valeu, bom gol aí. O Victor e Copiola. Pegue, não pegue? Você é o bonito cachorro listrado. Solta o lado. Solta o lado. Tem que jogar aqui dentro? Atum gaiado. Ih! Alô, ele vai comer. Vamos cortar para escorrer o sangue dele? Isso aí. Dá um talho. Segura aí, segura aí. Tem que dar um talho no... Aqui, ó. Já, já, já sangrei ele. Aonde? Aqui, ó. Segura aqui. Não faz você. Ah não, tira do barco. Vai botar aqui dentro? É. Fechei. Agora vai. Olha lá. Olha o coração batendo. Olha o coração batendo. Olha aí. E agora tem que acabar com tudo aqui dentro? Não! Imagina como é que vai estar a caixa aqui dentro. Até que a gente tem que matar 15 desses, tá bom, né? Pô, tá bom pra caralho. Tá pra ficar aí. Fazer a pescaria deles. Se quiser ir lá pro ponto, a gente esculhambar, a gente vai correr. Tá do tamanho dessa aqui. Essa aqui, ó. Uhum. Aqui, cheio. Uma bota naquele mesmo, ali. Ou na linha de mão, ou numa varinha dessa aí. É dourado. Pensei que era bonito, né? Dourado. Peixe escandaloso, cara. Hã? Esse peixe é escandaloso. Esse daí tão morto, eu posso contar aqui, não posso? Peixe de alta qualidade. Esse pegou de lado, caralho, é difícil trazer pra caralho. Ai, daqui a pouco eu vou gelar ele, mano, hein? Muito peixe, mano. Para o barco, para o barco, aí senão eu não vou conseguir puxar. Tá de lado. Hoje é dia de quebrar a vara em cinco lugares. Toda pescaria de dourado eu quebro duas, duas, uma, duas varas. O peixe é muito filho da puta, cara. Aí, ele vem disfarçando. Ih! Soltou, caralho, quase. Agora vamos explorar aqui. Cuidado aí. Esquilhinho de mão é bom. Tu vem rebocando ele por cima d'água. Soltou, né? Soltou? Aqui a produção alta velocidade da palangueta. Mais atum, mais atum. Ih, vai embolar na toalhinha. Vê problema aqui, ó? Embaixo. Dourado mesmo. Dourado nada. O outro ferrado aqui, ó. A quantidade de atum atrás. Atum pra caramba, ó. Atum engaiado. Um atrás do outro. Aí, ó. Hoje vai rolar um sashimi aí. Olha os outros atrás, viu? Olha os outros atrás. Olha lá quantos. Olha, aí, ó. Ao vivo, galera. 29 de marro. Que burro, gente. É grande, hein? A toalhinha. Cuidado pra não ir no motor. Tô preocupado com o motor. A quantidade já... Muito, muito. Olha. Olha. Esse canso braço. Esse canso braço. Esse aqui é atum mesmo grandão, né, Léo? Atum. Atumzão grandão. Aí, ó. Tá fácil tirar a minha linha, não tá? Uhum. Olha os outros atrás. Caraca, mano. Eita, passa o caninho por aqui. Esse tá difícil de subir. Eita, passa o caninho por aqui. Atumzão. E agora, Léo? Deixa ele cansar. Lanxa do chaparral, hein? Quebradeira, hein? Bom, já guardei minha linha. Tranquilão. Que peixe bonito, meu irmão. Abre a caixa ali, Léo. Léo, o que é filmar eu? Aí, como é que tá? Ih, já peguei o outro. Na hora que eu ia abrir a caixa pra atum. Filma eu. Tá filmando. Aí. Atum ganhado, ó. Abre o zopor aí. Pô, aquilo era um monstro. Mas quando eu caio aí, Léo? Tranquilo. Só quando acelera. Que porra é essa? Cheiro elétrico, cara? Caraca, aquele era um antrozoba. Bora, bora. Pode acelerar agora com vontade. Muito rico, o peixe tá acionando, hein? Falando? O carro tá grosso, arreia e porrar, arreia e porrar. Aí, pensei que você já me gosta. Provavelmente. A caixa do atum aqui tá cheia de sangue, não vaza. Por sorte, hein? Cadê? Deixa eu ver. Olha aqui. Vamos ver o que que vem aí. Peixinho. Hoje tá demais. Eu só tô de piloto. Pra variar. Meio do oceano, água azul, mais peixe aí, ó. Desce, desce, desce. Agora que ele vai correr. Plataforma até falando com a gente, no rádio, ó. Tá com a meia. E soltou o sangue lá e indo embora. Olha quantos atrás. Fica em casa, bora. Sabe aqui, voltou com firme e forte. Quer pegar um peixinho? Só lugar comigo. Número 16, sabe aqui? É. 22, 97, 25, 73 e 19. Cuidado com os anzóis. É. Aí, passar ali e deixar um massa de cigarro pros caras. Não ficaram passando na frente da gente. Não reclamaram. Falei. Eu adoro. Pega um dourado pra mim. Ele é cria lá de buziz. Vamos pescar pargo. Nem chegamos no pargo. Ficamos só no dourado. É muita quantidade. Tem uns atum gaiado. Aproveita que tá aqui, deixa eu ver se a Pitangola ainda tá ali pra eu vir de caiaque depois. E aí, cara. É bom de pau. Não é isso? Tá argo em perão? O que? Bargo. Não, só peguei esse dourado. É. Você falou de um parqueiro hoje? Não, o GPS quebrou no meio também. Quebrou? Quando quebrou? É, o carregador, ele liga e quem molhou, tá aí, puto, pede. Mandei o vídeo, só... Segura aí. Pode tocar aí. Mandei o vídeo pra... Mandei, mostrei o vídeo pra... O moleque, aí o rapaz enganou e te desligou, né? Não, minha internet tá desligada. Aí... Não vi. Vai, 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 vai. Vai querer comprar tudo aí. Eu fiz várias filmagens falando aqui. E aí, todo aqui, pescando hoje. Vamos lá, vamos pro pai dele. Hã? Vender pro pai dele. Vai vender isso. Aí, sabe o que é isso aqui? Pode descer tudo. Isso aqui, ó, é atum. Atum gaiado. Hã? Esse não. Atum gaiado. Nego, pensa que é bonito, certo? Pega aí pra gente ver. Aqui. Paguei. Isso aqui, ó. 80 reais que comprei pra pescar, nem usei. Esse daí é bonito. 80 conto que eu gastei aqui, ó. Ô, Buxê, você quer ver, Buxê? Vou lá. Limpar pra pegar tudo, o Rafael. Então, vamos lá pra pesar lá, ó, Léo. Vem, né? Vai conseguir? Pega o outro também, pô. Não, tá muito pesado, pô. Isso aí é pra pesar. E o outro? Pega o outro aí. Oi? Tira um aí. Vem, chefe. Bora, bora, bora. Fica segurando essa porra, não. Vamos pegar esse aí e depois a gente pegou os dois. Vem, Léo. Eu cheguei aqui 9,50, resumindo, né? Porra aí. E volta. Olha, mano. Viu aí, né? Até que fiz, que é uma copeste, cara. Fiz até as filmagens falando aqui, hein? Não tem 40, não? Não, não tem não, pô. Isso aí, no máximo, estourando tem... 30 quilos. É? Estourando. E aí? Olha. O de hoje era um lixinho aqui, assim. Tá, uma grande? Redondinho. Pouco depois da feia. Da feia não, de ano. Dezenado. 8,800. E aí? 8,300, menos um saco. 8,800. 8,800. Menino e meio. 10,10. Carro com limão, com limão fica melhor. Ô, parado, tu tava falando o que, parado? Eu tô em casa, pô. Eu dormi, pô. Para, bora. Eu pescaria agora, agora. Agora, em cima da hora. Tu vai. Caralho, eu tô em casa. Aí, vendemos peixinho. Deu 30 quilos de dourado. Ficamos com alguns. Atum, dourado, xerelete. Esses aqui são dois bonitos gigantes. Já tá embalado pra virar isca. João Fernandinho. Varga Lili. Show de bola. Show de bola.